E aí pessoal, então hoje eu vou mostrar como é que funciona para aplicar a massa escurrida. Vou mostrar os dois jeitos de aplicar, com a rodona e com a desempenadeira. Então deixe o like, se inscreva e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. E segue conosco aí que eu vou mostrar como é que funciona. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como é que dá para aplicar a massa escurrida. Aqui tem algumas ferramentas básicas que dá para usar para aplicar a massa escurrida. Aqui seria uma lixa então, bem prática, para lixar as paredes, até lixar o teto também, se for aplicar no gesso. Aqui é uma lixa que é prática, para tu lixar as paredes e também tem essa aqui. Essa aqui é a eco-cabe e essa aqui é a mano alto. que tu teria que ter um andame com a lixa, que isso aqui daí tu consegue chegar nos cantinhos, no alto, que tu alcança no círculo de andame. Isso aqui deve estar no valor de R$ 40,00. Essa peça aqui está também R$ 50,00, R$ 40,00. E esse cabo aqui, prolongador, está uns R$ 40,00, também R$ 30,00 e pouco. Está toda essa faixa, depende da região. Então aqui nós vamos para lixar a paredes, para tirar o mais grosso a lixa R$ 50,00. E depois R$ 220,00 para dar um acabamento na masculina. E daí quando tiver lixado a parede, tirar o grosso das areias que tem, aí tu pega e vale, vem e limpa a parede toda ela. E daí tu começa a aplicar com o rodo, a masculina. Aí também tem essa espátula e essa desempenadeira. E também tem gente que esse quer fazer com o rodo, dá para fazer também. O pessoal tem o rodo em casa, dá para aplicar com o rodo mesmo. E aí eu vou fazer uma demonstração com o rodo e vou fazer com a desempenadeira. Aí vocês vão tirar suas próprias conclusões, para ver qual é melhor. Então para misturar a massa polida, eu aconselho, quem tem, não sei, a maioria que não fizer em casa, você não vai ter. Mas aí pega uma madeira, alguma coisa, um sarafo, para misturar uma escurida. Eu uso a parafusadeira com o batedor de massa. A trombada inteira dá para usar a média de 400 a 300 ml de água. Como tu preferir, eu prefiro ela um pouco mais líquida, não tão densa. E o rolo que nós usamos é esse rolo aqui da Atlas. Eu guardei aqui dentro, como eu já estou fazendo mais dias a massa polida na casa, que é a casa inteira que estou fazendo. Estou fazendo o teto do gesso aí. Então para não estar todo dia lavando e tipo esse serviço todo, daí eu pego e boto dentro da massa polida. E aí ele não seca, ele fica bom, não precisa, todo dia tu está lavando ele. Então pessoal, aqui eu peguei um balde que ficou usado ainda, está louco. Eu vou mostrar para vocês a textura dessa massa polida que não tem água. Aqui olha, como é que ela é dura. Parece uma gelatina, bem consistente. E olha então, já que eu já a misturei com água. Olha como é que ela é, fica bem mais homogênea. E aqui eu já bati ela com o batedor. Então pessoal, aqui eu tenho a lixa 50, vou dar uma lixada na parede. Estudei a praticidade com esse carro e essa ferramenta aqui. Vai bem mais rápido do que fazer o carro com essa manola aqui. É um show de bola, vale muito a pena investir nisso aqui. Agora então vamos na areia. Aqui é a parede para tirar o pó da areia. Tem muito pintor quando for eles lixam e também tiram a areia, a poeira, né? E aí eles passam o fundo para não soltar nenhuma sujeira a mais. Ou eles também não lixam, passam também o fundo só e daí não lixam. Mas como aqui eu lixei e vou ali, daí eu não vejo a necessidade de passar o fundo. Eu vou aplicar assim mesmo. Então para aplicar a massa por ali, eu faço a marida às vezes a mais ou menos essa altura aqui. E depois eu faço o resto para cima e eu uso um banco. Já vou mostrar para o sol. Então agora vamos dar um acabamento corudo aqui. para você ser uma vez com mais que procurou. E aí 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 Eu vou mostrar o final com o acabamento corudo. Corudo Para dar um acabamento aqui você não consegue, sabe? Fazer o acabamento na beirada aqui. Tipo, eu não tenho muito como fazer. Então teria que ter uma espátula para dar um acabamento aqui. Essa lateral aqui na cima da parede. Só para conseguir fazer os cantinhos bem perfeitos. Conseguir fazer melhor com mais foto. Então esse foi o resultado que nós tivemos com o rodo. Eu não gosto particularmente, não gosto porque ele tira, o rodo ele tira demais a massa corrida. E aí ele espinha mais no chão. E para fazer aqui o acabamento não fica tão bom. Que ela dá mais trabalho. Fazer a beirada por baixo. Então eu indico mais usar esse aqui. Que não Não é um valor tão alto também. E já que tu vai precisar disso aqui da espátula. Então mais uma desenfinadeira não é. Não dá muito valor a mais. Aí tu consegue fazer o acabamento com isso aqui. Mas eu já vou mostrar na outra parte. Eu pensava que já apliquei agora a massa com rolo. Agora eu vou dar o acabamento com a desenfinadeira. Vocês vão ver a diferença que é. E aí E aí E aí Então pessoal como vocês puderam acompanhar. Vocês viram como é que foi mais prático de fazer a beiradinha ali. E fazer o acabamento por baixo também. E não deu nenhuma sujeira que caiu no chão. Tipo não caiu nenhum. Não deu desperdício de massa privada também. Eu indico para vocês também pegar a desenfinadeira mais larga do que o rolo. Porque Se não fica dentro da pão de massa nas beiradas. E daí fica sendo aqui. E daí também caiu e dá desperdício. E também indico pegar o lado que vocês usem. Sempre usem o mesmo lado da desenfinadeira. E essas pontinhas aqui vocês pegarem e dobrar um pouquinho. Com um alecate ou alguma coisa do tipo. Porque daí não dá essas elevações. Tipo não dá muita elevação. Deve ter sempre passar a desenfinadeira. Ela fica uma emenda mais perfeita. E também dá para perceber né. Que fica muito mais uniforme. Aplicado né. Então com a com a desenfinadeira do que com o rodo né. Deixa eu mostrar ali de novo. Ó gente. Aqui foi a primeira camada então com o rodo. E pingou bastante no chão. E aqui com a desenfinadeira. A primeira camada. Fica muito mais uniforme né. Então se vocês querem fazer só uma parede na casa de vocês. O rodo ele quer não vale né. Tipo vale a pena. Não quer gastar muito. Mas você vai fazer mais. Fazer a casa inteira. Fizer mais parede. Aí vale a pena tu investir numa desenfinadeira. Que dá um acabamento melhor. E tipo. É mais prática de fazer. Então pessoal. Aqui eu já apliquei a segunda demão. E entre as demão tem que esperar 3 horas. E para o resultado final para lixar. Agora então teria que esperar 4 horas. Como isso vai demorar muito. Eu já tenho uma outra parede pronta. Com a segunda demão que eu fiz no outro dia. Eu já vou mostrar naquela parede como lixar. Só vamos fazer uma demonstração. Então pessoal. Aqui tem a parede que eu havia falado para vocês. Tenho duas dicas para dar para vocês. Uma seria de vocês ter uma lâmpada. Para poder conferir. O lixamento. Para achar as imperfeições da parede. E outra para vocês não se perder. E onde vocês já lixaram. É usar uma latinha. Com essa parte aqui. Com o fundo. Teria que ser uma parte lisa. Ver que não havia da parede. Para vocês embarcar a parede. Para vocês não se perder depois quando for lixar. Para vocês poderem riscar assim. Tudo que depois quando for lixar vai sair isso aqui. Então pessoal. Isso aqui também dá para usar o resultado mesmo. Então pessoal. Terminem de lixar. Como vocês podem ver isso muito aos riscos. E vocês podem conferir com a lâmpada. Se não fica nenhuma imperfeição. E aí se vocês acharem que tem algum lugar aqui. Ficou uma cavidade. Alguma coisa. Vocês já estão com a massa curida. De novo. Daí lixar depois de novo. Se alguma. Tiver alguma falha. Então tá pessoal. Isso aí foi um pouquinho do vídeo de hoje. E foi um pouco de. Como aplicar a massa curida. Mostrando aí. Como é que funciona. Como é que. Faz aí você que quer fazer. Na sua própria casa aí. E vir como é que é fácil fazer. Quem quer. Consegue fazer na própria casa. Então. Deixa o like. Se inscreva aí. Deixa nos comentários. Que achou. E se tiver alguma sugestão. Também aí. Estamos à disposição.